Música Vice-Primero-Ministro, apoio a equipa Ministra Saúde, atu forte decisão, nebelos, rode garante funcionamento, saúde. Vice-Primero-Ministro, Ministro-Coordenador de Assuntos Sociais, no Ministro de Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino, Iater Sane, ao encontro urgente, o Ministro da Saúde, no cargo Sofia Sira e Hospital Nacional, onde busca a solução, atu resolve o problema em Moro, Nebedarão, Nemamuque, Hospital Nacional, Centro, no Posto Saúde Sira e a Território Nacional. A sociedade da área está trabalhando com oyer, porque nós estamos trabalhando com o morto invited-se na Puno e trabalhando com o Ayamuru, Casta e Ayamuru. Acho que a sociedade da área está trabalhando com que todo o Ministro da Saúde no Kyte а Tevez e está trabalhando com o Ministro de Desenvolvimento Rural e Atu 팔 Syn им a que proposte decisão da Saúde necessária Para Belém, a Imoro tem que ir, a decisão será necessária para o funcionamento do hospital. Tem que ir lá ao normal, lá ao dia. Então o hospital é gratuito, mas o único hospital nacional que foi a Esperança vai em Amoriz. E o único hospital é o único que foi na Automaia, Oriente, para que todos têm a compreensão. Então o estado é o estado. O estado é o alvo principal e o serviço vai ser importante para servir a máquina importante. Ato resolve o problema estoca em Amoriz, antes de o orçamento ratificativo, o montante do dólar americano toco nem, a aloca para o Ministério da Saúde a compra em Amoriz com a pedida de urgência. Nunca o Ministro da Saúde foi a adjudicação direita para a Companhia Salimago, a soça em Amoriz, mas a caminhoneta, antes de a Companhia Salimago, a Tamaona Barmazen, Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico, Hamutuk, Aitem Hitonulu Resinat, a maioria consumáveis lá os Aymoruk no reacente. Também o Hospital Nacional, centro no posto saúde síria e território nacional, preocupa o Aymoruk, tampa quase estou com o atual atendimento para o paciente síria. Santina de Jesus, Domingos Bere, Yemen.